O dom da vida nenhum de nós pode conceder. Nós somos apenas seus mediadores. A vida é quem concede Deus. Jesus já nos ensinava a sempre nos corrigir diante de erros do julgamento. E essa deve ser a nossa postura diante do tema aborto. Há mais de dois mil anos, com toda a sabedoria, Jesus nos disse Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. No evangelho escrito lá por João. E quem de nós pode fazer esse tal julgamento? Nenhum de nós. Nem naquele tempo, nem agora. Afinal, todos nós cometemos equívocos, cometemos erros diante das leis divinas. Aquele espírito que por um período muito breve decide cumprir uma breve missão na terra. Pela ordem espiritual. Esse processo de separação, que é tão rápido, é muito doloroso para quem tem que enfrentar essa aparentemente distância entre os que permanecem no mundo material e os que retornam ao mundo espiritual. Mas não se trata espiritualmente de uma perda. Os pais que se dispõem a esse gesto são generosos em ter um filho por tão pouco tempo, sob sua responsabilidade no mundo material. Assumiram no mundo espiritual esse compromisso de recebê-lo em sua guarda. Por um período tão curto, prajetória daquele ser, que lhes fora confiado como filho, demonstrando assim um ato de grande coragem e amor. Por isso, diante da lei divina, essa separação, essa aparente separação, não representa um ponto final no vínculo espiritual que uniu essa família, quer seja por um curtíssimo tempo. Pelo contrário, esses laços permanecem vivos. Eles continuam sendo filhos e pais. Prova de que amparo celestial não abandona ninguém. Ao tomar essa decisão, ainda na espiritualidade, conheciam o drama que enfrentariam. Mas, acima de tudo, desejavam cumprir a trajetória. De forma muito breve, eu abordei a visão espiritual acerca do aborto, sem julgamentos e diante das experiências que os pais e o filho precisam empreender. No livro Eu Escolhi Nascer, você será mergulhado por fortes emoções diante de respostas da espiritualidade, diante deste tema, se aprofundando a cada página. E você que ficou interessado na obra Eu Escolhi Nascer pelo Espírito Lúcius, você pode procurar o livro nas melhores livrarias do Brasil. Depois, faço questão que você me mande o seu ponto de vista após a leitura. Um grande abraço.